O clima de Natal já está em toda parte, ainda nem é dezembro, mas é bom pra gente aproveitar um pouquinho mais esse tempo, né? E a partir de hoje, aqui em Sorocaba tem um espaço bem bacana pra visitar, com muitas luzes, Papai Noel, quem vai contar tudo pra gente é a Daniele Gonzalez, é um passeio bom pra família, né Dani? Boa noite! Boa noite, Jaque, boa noite a todos que estão assistindo o Noticidade, isso mesmo, pra quem gosta de tirar foto aqui, o lugar é perfeito, porque a decoração é toda temática, são mais de 600 mil luzes de Natal, tudo aí pra essa magia que é tão gostosa, né? Ainda faltam alguns dias pra dezembro, mas já dá pra sentir o gostinho de tudo isso. E quem vai trazer mais detalhes pra gente é a coordenadora do projeto, a Fernanda Miguel, já tem uma fila aqui de pessoas preparadas pra tirar uma foto com o Papai Noel, não é mesmo? Boa noite! Isso mesmo, boa noite, tudo bem? Me conta, vocês pensaram numa decoração diferente esse ano? Esse ano foi toda inspirada no filme A Fábrica de Chocolates, então é a iluminada fábrica de chocolate. Que legal! E como que funciona esse projeto, né? Hoje a entrada é de graça porque é a inauguração e depois todo o lucro será revertido pra um instituto aqui em Sorocaba, né? Exato! Todo o evento é feito em prol do Instituto Elevar, né? É um projeto social que atende mais de 700 pessoas, impacta muitas famílias. Agora estamos com um braço desse projeto na Zona Norte. Então, assim, atendem desde criança até adolescentes e idosos. E temos também toda a parte de atendimento de empreendedorismo e vários cursos. Que legal! E o interessante é que são muitas luzes e todas elas são acesas a partir da energia solar, não é mesmo? Exato! É uma usina solar própria. Que legal! E as pessoas ficam sempre ansiosas pra esse evento, elas ficam aguardando. Olha só o tamanho da fila aqui já pro pessoal, né? É, realmente é um evento que tá se solidificando, já acontecia antes, na verdade isso daqui é uma continuação, né? Antes era feito no céu sagrado e aí acabou migrando pra cá. Então, continua tendo um projeto social por trás, né? Pra cá, levando isso daí de uma forma bem social. Começou hoje, segue até o dia 23 de dezembro. E fala pra gente o horário de funcionamento, como que faz pra conhecer toda essa magia, Natalina? Então, diariamente a gente vai ter aqui apresentações culturais, a gente vai ter a alimentação, né? E a entrada é R$ 15,00, R$ 6,7,50. Crianças até 12 anos não pagam, tá? E vai até dia 23 de dezembro. Começa sempre, as luzes vão acender sempre às 19 horas. E vai até às 22. Ai, é muito divertido, né? Eu sou apaixonada pelo Natal, então pra quem gosta, Jaque, é uma grande oportunidade pra curtir com a família. Fica a dica de passeio pro pessoal de casa. Tá certo, muito obrigada, Dani, pelas informações, tá muito lindo mesmo.